Prepare-se, Pastor Antônio Leocádio, o vidente de Deus, o sacerdote das libertações, o homem que tem o dom da vidência. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus dizia, vamos ter como vidente, porque o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Ele vai revelar o oculto e o escondido, ele vai desvendar todos os mistérios, ele vê o que ninguém vê, ele tem o raio X de Deus. Macumba, enfermidades, feitiços e bruxarias serão revelados e destruídos pelo poder de Deus. Deus está aqui neste lugar, aqui tem uma pessoa e é uma mulher e o Espírito Santo me revela que essa pessoa comeu uma comida imacumbada. E você sente mexer dentro do seu ventre como se fosse uma criança, só sente mexer como se fosse uma criança. Tu mexe tudo. Meu Deus, quantos dias? Uns 20 já. Levanta a mão pra cá. Deus está aqui neste lugar. Sai do estômago dela. Sai, Satanás. Vai embora. Vai embora em nome de Jesus. Eu estou mandando. Olha aí a mulher vomitando a macumba. Olha aí a mulher vomitando. Levanta a mão e grita queima. Em nome de Jesus, a potência de Deus vai entrar na sua casa agora. Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. Avenida Brasil, 3877, Centro. � Avião Quadrating. Tchau, Itadinha. É tudo. Tchau, Itadinha.